Música Esses barulhos que estamos escutando ao fundo são os muçulmanos chamando o povo para oração Então agora vamos dar oração Estamos aqui em Israel provavelmente esse aqui deve ser um bairro árabe nosso amigo Marcos deve estar procurando um banheiro vamos ver o que está aqui olha só a oração dois árabes que vivem aqui em Israel em Israel isso pessoal está caindo as pedrinhas e na realidade isso foi uma coisa sugerida e que foi aceita não é isso que nós fizemos mas realmente eu não gostaria não é isso é um hotel água trouxe o hotel ficou bem graças a Deus está cansado de estar subindo já temos umas figuras muito cansadas muito cansadas aqui já estão dormindo e aí não é isso não é isso não é isso é isso Maria Maria sacolinha de lixo sacolinha de lixo tá ok e aí e aí e aí e aí e aí e aí ali e aí é isso aí e aí e aí e aí e aí A Juliana está rosinha. O que? O maluco caiu um tom, boa. Levei um tom. Vamos lá. Um beijo. Fala aí, pessoal. Nosso banho aqui é sentar e descansar também. Enquanto é só dar uma festa.